Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Voltamos aqui, agora a poeira baixou, calmou, né? O primeiro vídeo do dia, já lá de manhãzinha, falando sobre Gabriel Verón, a treta toda, a bagunça que aconteceu, né? Pré-decisão na Copa do Brasil, mas agora, acabou, vamos falar de outra coisa, brincadeira, vamos falar disso ainda, mas eu vou explicar pra vocês. Antes de tudo, se inscreve no canal, deixa seu comentário, seu like, e eu preciso mostrar pra vocês isso aqui, ó, que eu já falei pra vocês e o link tá aí no comentário. Ó, Cabeça Fria, Coração Quente. Vamos falar sobre esse livro, antes de tudo, antes de falar sobre o que eu quero falar sobre ele, o link no primeiro comentário aí fixado no topo vai te dar acesso lá na Amazon, o livro tá em promoção, então você cola lá, corre rapidão lá, tá rolando o Prime Day, né, que são ofertas lá na Amazon, então vai ter o livro do Abel, vai ter outras coisas lá, né, o livro tá, deixa eu ver como tá aqui certinho, 52 e 43, então aproveita, corre lá pra promoção, mas o que eu queria falar pra vocês sobre esse livro que eu ainda não comecei a ler de acordo, né, como eu falei, tem bastante figura, então ajuda quem é ruim de leitura, mas muitas coisas interessantes estão nesse livro aqui, e estão em quem, é, estão no Abel, na cabeça do Abel, né, obviamente, quando ele foi procurado e quando ele chegou no Palmeiras, todo mundo vai lembrar da coletiva dele, né, da coletiva de apresentação, que tava todo mundo meio que assim, porra, o que que será que vai ser de um cara aí que, né, tipo, ninguém conhece e tava lá na Grécia, né, pra hockey, aí tem algumas experiências ali aqui, com base, profissional não ganhou nada, o que que vai ser um cara que nunca ganhou nada chegando no maior campeão do Brasil, pois é, aí o maluco chegou, vrou, na coletiva, todo mundo parou, falou, mano, não tá acontecendo alguma coisa aí, e tava, e tava, não foi à toa, tá ligado, a gente não se surpreendeu só com palavras, ele realmente chegou e fez o que tinha que fazer, e aí você tá até dando uma lida aqui, né, no índice, não vou dar spoiler do livro pra vocês, mas ó, a primeira, o primeiro aqui ó, vamos no sumário, querem ir para o Palmeiras, o dois, é, reunião do Abel com a diretoria e as perguntas, três, a decisão final, quatro, a lição de casa e a análise, traço, diagnóstico, o primeiro contato com os capitães da equipa, as primeiras impressões, as três reuniões mágicas, primeira coletiva como cartão de visita, então ó, você repara que tem sete capítulos, até chegar aqui na primeira coletiva, que foi a primeira impressão que a gente teve dele, né, ou seja, ó, a nova aqui, não temos tempo para treinar o que vamos fazer, então assim, até chegar na coletiva, que foi algo que nos assustou, que nos espantou, nos deu uma esperança, você tem sete capítulos, né, dele falando sobre a decisão, falando como chegou, no Palmeiras, como, né, avaliou a proposta e tudo mais, então quando ele chegou ali, ele já conhecia o clube, já conhecia a história do clube, já conhecia os jogadores, né, ele já falou, disse, todo mundo assustou o quanto ele já tinha conhecimento da parada, então, quando acontece uma coisa como essa do Gabriel Verão hoje, né, a gente vê que de fato é importante, é assim, de sumar importância ter a Bel Ferreira entre nós, ter a Bel Ferreira no Palmeiras, não é o primeiro, né, o Gabriel Verão não é o primeiro desses moleques que se destacaram da base, é a vacilar fora de campo, né, a gente tem outros casos, tem o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, ele mesmo já até falou sobre isso, né, e eu acho que até o Gabriel Menino é muito mais problema em relação à mentalidade, do que, obviamente, que deve ter bagunçado bastante, mas tô falando assim, que eu acho que é mais a mentalidade do que a, sei lá, farra. A gente, infelizmente, teve o Renan que foi pro Bragantino, que não teve sequência, enfim, né, e a gente tem o Wesley não ter problema nunca assim, né, só vai oscilando, que é normal pro jogador jovem. De qualquer forma, você vê aí, cara, que o Abel Ferreira, ele conhecia muito bem quando chegou aqui, então, assim, eu imagino que ele não se surpreenda com algumas coisas que acontecem no Palmeiras, né, imagino que, assim, ele já deveria ter até meio que previsto algumas coisas, assim, que eu queria falar sobre isso. É que, mano, eu vi muita coisa hoje, muita gente falando, não, mas o jogador pode curtir, o jogador pode aproveitar, ai, não sei isso. Cara, tudo bem, velho, nem sei como que era, eu nem fui ver a programação do Palmeiras, o cronograma, se tava dia de folga ou não, eu acho que não, mas, enfim, não fui ver isso, porque pra mim nem interessa, tá ligado? Eu vi, aliás, o nosso grande amigo Eleandro Boccalini, eu vi ele falando lá pro Globo Esporte, sobre ele que manja muito, né, de medicina do esporte e tudo mais, que ele que é atleta, né, ex-atleta, trabalha com isso, ele falando dos efeitos do álcool no corpo do atleta, ele citou até o exemplo, você não vê jogadores de esporte individuais, né, fazendo esse tipo de coisa antes de jogos decisivos, né, sei lá, Rafael Nadal, Cesar Cielo, então, e você não vê isso nos esportes individuais, nos esportes coletivos você vê, porque às vezes realmente um compensa, né, a falta de entrega do outro, né, então, né, essa questão do quanto o álcool prejudica, do quanto a noitada prejudica e tudo mais, isso realmente não tem como você defender isso, tá ligado? Você pode falar, o cara pode ter seu lazer, pode, mas não tem problema, a questão que tem que ter sim limite se tratando de um atleta profissional, e eu não tô falando aqui de um cara que vai ficar 30 anos nessa vida, eu tô falando de um cara que vai ficar, no máximo, 15, sei lá, talvez 20 se for muito, né, o Gabriel Verão começou cedo, né, subiu agora, vamos supor, vamos contar dos 17, 18 aos, sei lá, 35, vai lá, mano, não vai dar 20 anos, tá ligado? Se der muito 20 anos, e ir se acreditando que o cara vai jogar até velho, tá ligado? Então, de fato, mano, o cara precisa renunciar, mano, precisa ter renúncia, tá ligado? Precisa, não tem como, a gente tá falando de esporte de alto rendimento, e como eu falei, todo mundo fala que não sei quem, não sei quem dos anos 90, bebi e jogava, primeiro que o esporte era outro, né, o futebol era muito menos físico do que é hoje, e você já viu, já vi vários jogadores, isso foda, o jogador pica falando que não jogaria hoje em dia, pela questão física, ele não teria entrega de dedicação necessária, tá ligado? E, mano, e os caras também, e assim, isso falando da questão física, e aí, se for colocar tecnicamente, o Verão entrega o que o Romário entregava? Não entrega, né, o Verão entrega o que o Edmundo entregava? Não entrega, então, sim, vamos ver o que vocês vão comparar exatamente, tá? Não vai dar pra comparar a questão física, porque o esporte é outro, não vai comparar a questão técnica, porque os caras eram muito mais técnicos antigamente, antigamente, então, é difícil comparar, não vamos ficar nessa de comparar, vamos viver o agora, e o agora é que precisa, assim, de muito comprometimento, e este senhor aqui, já disse, né, inclusive, com as palavras dele, né, parafraseando aí, se ficar chapando, se ficar dando um rolê, se ficar bebendo, não vai a lugar nenhum, quando provarem isso ao contrário, ele para de trabalhar, foi o que ele falou, eu vou colocar aí exatamente as palavras dele, mas beleza? Comenta aí o que vocês acham disso, se inscreve no canal, e deixa seu like, é isso.